ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Criança de um ano e seis meses tem morte encefálica depois de ser agredida. Padrasto é o principal suspeito. Carregador morre após ser jogado de aproximadamente cinco metros de altura na Manaus Moderna. Motorista que reagiu ao assalto no centro da capital é enterrado sobre aplausos da família e amigos. Órgãos de educação e de segurança debatem soluções que diminuam as ocorrências dentro das escolas. Primeiras doses da vacina contra o vírus H1N1 chegam ao Amazonas. E ainda médicos alertam sobre a importância dos exames e da prevenção contra as DSTs nos animais de estimação. O Jornal em Tempo deste sábado já começou. Olá, boa noite. Uma criança de um ano e seis meses teve morte encefálica depois de ter sido agredida na zona norte de Manaus. O suspeito é o padrasto da vítima. Ele prestou esclarecimento na delegacia e foi liberado. A pequena Diana Ribeiro, de um ano e seis meses, passou mal na tarde da última quinta-feira e foi levada pela mãe ao hospital. Na unidade de saúde encontramos a mulher nervosa e consciente de que pode perder a filha a qualquer momento. Ele simplesmente agrediu. A suspeita é de que a menina sofria agressões do próprio padrasto, identificado como Alisson Gloria. Foi durante o atendimento no hospital que os médicos perceberam vários hematomas espalhados pela cabeça e corpo da menina e resolveram acionar a polícia. Aqui ela está entubada na nossa sala de reanimação, com suporte avançado de vida, só que a criança não tem nenhuma reação. Não tem movimento respiratório espontâneo, não tem atividade supraespinhal nenhuma e mantendo esse quadro gravíssimo. Eu estou esperando ela ter condições para a gente abrir o protocolo de morte encefálica. Segundo o boletim de ocorrência registrado aqui na delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente, a mãe foi ouvida e na ocasião acabou confirmando a morte cerebral da filha. O padrasto também se apresentou na noite desta última sexta-feira na companhia de um advogado e acabou sendo indiciado por crime de maus-tratos qualificado. A polícia abriu um inquérito para investigar melhor o caso e solicitou exames de conjunção carnal, coitonal e corpo de delito. Depois de prestar esclarecimento, o suspeito foi liberado pela polícia. O tio da criança alega que houve demora para o início das investigações e que era necessário aguardar laudo médico para que se tomasse qualquer providência. Eu peguei e iniciei o boletim de ocorrência, a delegada me informou para fazer o registro, mas eu, mesmo comunicando, ela não deu muita atenção ao caso, só mandou eu registrar. Eu mostrando para ela o atestado do Danilo Corrêa com a suspeita de agressão física, mesmo assim ela não conseguiu, só veio a posição melhor com o caso quando alguém do João Lúcio ligou para lá e falou com ela. O suspeito não foi mais localizado depois de prestar depoimento na delegacia. O pai e a mãe permanecem no hospital, praticamente à espera de um milagre. Que história triste. Um carregador da Manaus Moderna morreu depois de ser jogado de uma altura de aproximadamente 5 metros. O crime pode ter sido motivado por uma rixa. O suspeito foi preso em flagrante depois de ser agredido pela população. O corpo coberto por um lençol é de Francisco Araújo Bandeira. Ele era conhecido pelo apelido de Piranha e tinha 52 anos. O homem morreu depois de cair de uma altura de aproximadamente 5 metros. Ele foi empurrado por Valdebrando da Silva Castro, de 58 anos. O crime foi no final da tarde desta sexta-feira, na orla da Manaus Moderna. Segundo testemunhas, os dois homens já tinham uma rixa antiga. Só que hoje, Francisco, sob efeito de bebidas alcoólicas, urinou aqui nessa parede que fica próxima a essa barraca, que era a barraca do suspeito. Eles iniciaram uma discussão que terminou com agressão física. Durante a briga, o acusado empurrou a vítima aqui desse parapeito. Ela caiu lá embaixo, naquela calçada, e o SAMU chegou a ser acionado. Mas o rapaz não resistiu ao ferimento. A informação preliminar é que estavam linchando um homem aqui por conta dele ter machucado alguém. No que nós chegamos aqui de imediato, nossa viatura já se deparou com uma pessoa com uma corda amarrada no pescoço, sendo arrastada na rua. De imediato, nós impedimos essa situação. O rapaz foi liberado. E foi daí que nos repassaram a informação de que esse cidadão, que estava com uma corda no pescoço, tinha acabado de empurrar um outro da parte de cima da feira aqui para baixo, onde ele bateu com a cabeça no chão e veio a óbito. Segundo a polícia, Francisco tinha um mandado de prisão aberto em seu nome por tráfico de drogas em Beruri, no interior do Amazonas. Já Valdemrando, não tinha passagem pela justiça. Devido aos ferimentos, principalmente na região da cabeça, ele teve de ser encaminhado ao Hospital João Lúcio, na Zona Leste, onde segue internado. Após sair da unidade, o homem deve ser autuado por homicídio. Em Manaquiri, um homem de 37 anos foi assassinado na noite desta sexta-feira. Ele era pastor e foi morto, depois de se jogar na frente do pai durante um assalto. A vítima é Jason Pereira da Silva. Ele foi atingido por pelo menos três tiros durante um assalto à casa da família em Manaquiri. O homem teria se jogado na frente do pai para o defender dos criminosos. Sebastião, que também foi baleado, recebeu atendimento médico em Manaus e passa bem. Ele contou como os bandidos agiram. Anunciaram o assalto e já foram logo agriguindo, atirando. Eles estavam me batendo, batendo o meu filho e eu procurei sair para fora para ver se eu me escapulia da mão deles. Eu lá em terra ouvi o meu filho estar gritando. Aí eu perguntei de uma neta minha que estava lá como era que ele estava. Aí ela disse, não, vovô, ele está bem. Mas naquela hora ele já tinha matado o meu filho. O meu filho já estava morrendo. Sebastião disse ainda que o filho era pastor e morava em Manaus. Ele tinha ido a Manaquiri só para fazer uma visita. E ele era quem me ajudava a fazer compra, andar comigo. Até os pessoal já considerava como segurança, né? Como segurança. E aí perdi a minha segurança. O corpo de Jason passou por exame de necrópsia no Instituto Médico Legal e foi levado para Manaquiri, onde deve ser enterrado. Os criminosos ainda não foram localizados. Eles fugiram levando dinheiro e pertences das vítimas. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia do município. Durante uma briga na noite de ontem em Manaquiri, um homem acabou matando o próprio irmão com um tiro na cabeça. Ele queria acertar um rapaz com quem o jovem tinha uma rixa, mas acertou a vítima de 19 anos. Patrícia de Paula conta essa história para a gente. Policiais militares de Manacapuru prenderam Marcelo Cativa da Silva, de 29 anos, que é suspeito de matar o próprio irmão, na última sexta-feira, no bairro Novo Manacá, em Manacapuru. O irmão dele se chamava Yuri da Silva, de 19 anos. Os dois estavam andando pela rua quando encontraram um outro rapaz identificado como Raílso de Jesus. E esse rapaz havia brigado com o Yuri. Eles começaram também a brigar mais uma vez nesse local. O Marcelo, por sua vez, estava armado, tirou a arma, atirou contra o Raílso, mas acabou atingindo a cabeça do próprio irmão. E o Raílso também foi atingido nas pernas e nas costas. Bom, o Raílso foi para o hospital, o irmão dele, o Yuri, 19 anos, o corpo foi para o IML e o Marcelo está detido na delegacia de Manacapuru. O caso agora está sendo investigado pela delegacia interativa daquele município. A seguir, motorista morto durante assalto no centro, é enterrado sob homenagens da família e amigos. É já já. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho